Olá, pessoal! Eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje eu vou trabalhar com vocês fotorreportagem. Lembrando, gente, que essa é uma aula do nono ano, da terceira semana, e é a nossa terceira aula. Gente, por que é a nossa terceira aula? Porque nós já tivemos duas aulas anteriores de resolução de exercícios. Ou seja, a gente pega, por exemplo, na primeira aula, eu trago exercícios e resolvo com vocês. Nessa mesma aula, eu deixo alguns exercícios de tarefa para vocês, que a gente vai corrigir na aula sequente. Ou seja, essa aula 3, gente, eu estou resolvendo, então, exercícios que eu deixei para vocês fazerem em casa na aula 2. Vamos, então, lá aos exercícios. O primeiro, gente, fala de qual é a importância da legenda embaixo de cada fotografia. Ou seja, gente, eu tenho uma fotografia, embaixo eu tenho a legenda. Ou seja, numa fotorreportagem. Vale lembrar, gente, que a legenda, ela não é obrigatória. Então, eu não tenho a obrigatoriedade de sempre que eu estiver produzindo uma fotorreportagem, eu colocar embaixo, então, essa legenda. É opcional. Mas se eu colocar, gente, essa legenda, ela realmente tem que ser muito importante. Vamos pegar, por exemplo, o exercício que a gente resolveu na aula 2. Lembram que a gente tinha a fotorreportagem do Nelson Mandela, que embaixo tinha uma frase dele? Naquele caso, gente, aquela frase que está ali embaixo, ela é importante por quê? Porque ela vai fazer eu entender de quem está falando e o que está sendo passado com aquela imagem. Então, se eu coloco, gente, uma legenda, ela tem importância sim. Então, eu não posso colocar só porque eu achei as palavras bonitas. Então, ela tem que ter essa importância. Ou seja, gente, ela serve para auxiliar o leitor na interpretação dos fatos. Lembrando, gente, que a fotorreportagem, ela nada mais é do que um ponto de vista. Então, se o fotógrafo tirou aquela foto, ele está tirando aquela foto a partir do ponto de vista dele. Lembrando que muitas vezes as coisas podem, os fatos, eles podem ter diferentes interpretações. Mas, gente, no caso aqui, se eu coloquei uma legenda, tem algo específico. Então, eu tenho sim alguma coisa ali que é mais importante, que eu quero que o meu leitor foque ali. Lembrando, gente, que a fotorreportagem é uma forma de texto também. Texto não é só a parte escrita, tá? Eu posso considerar uma obra de arte, uma fotografia, também como forma de texto. Segunda questão, qual é a diferença entre fotorreportagem e uma foto qualquer? Ou seja, gente, qual que é a diferença, por exemplo, de eu pegar uma fotorreportagem, como aquela que nós resolvemos lá na aula 1, onde eu tenho o caminhão do exército italiano, e uma foto que eu tirei hoje de um caminhão passando na rua da minha casa. A diferença entre elas, gente, é bastante relevante, por quê? A fotorreportagem, ela vai trazer um fato. Então, eu vou ter algo ali que aconteceu, algo importante que acabou acontecendo. Ou então, eu vou ter ali uma pessoa importante, uma frase importante dessa pessoa. Então, essas são as características de uma fotorreportagem. Agora, gente, a foto, a foto que eu tiro, é uma forma de registrar o momento. Pode ser um momento em família, algo que eu achei bonito, mas eu não tenho especificamente a função que eu tenho na fotorreportagem de informar. Então, eu tenho essa distinção, tá? Tomem cuidado com isso. Ou seja, gente, a fotorreportagem traz em uma foto algo muito relevante, como os caminhões do exército italiano carregando os corpos. E com isso, há uma mensagem a ser retirada dela. Já a fotografia não tem o mesmo objetivo. Ela apenas representa um momento importante em família. Ou então, algo bonito para a pessoa que fotografou. Ou seja, gente, fotorreportagem é algo que é importante para mais pessoas. A nível mundial, nacional, local, independe disso. Mas ela é importante, ela tem algo ali para ser importante. Igual a gente situa ali na resposta, a questão dos caminhões italianos. Porque a gente está trabalhando com a questão do coronavírus. Então, mostrando o impacto desse coronavírus lá na sociedade italiana. Agora, se eu tiro a foto do caminhão que passou na minha rua, é porque eu achei ele bonito. Eu não tenho o objetivo de informar alguma coisa. Tranquilo, gente? Terceiro exercício. Gente, quem produz ambos são jornalistas. Só que necessariamente, gente, quem tirou a foto vai ser a pessoa que escreveu a reportagem? Obrigatoriamente? Nem sempre, gente. O que acontece? Eu tenho que ver. Somente se forem a mesma pessoa. Muitas vezes, o redator da reportagem é um e quem tirou a foto foi outra pessoa. Nesse caso, a necessidade de colocar o nome dos dois. Gente, nós temos, né? Por exemplo, jornalistas que escrevem, então, a reportagem. Mas também, eu tenho jornalistas, então, que vão fazer o quê? Só tirar fotos. Ambos são jornalistas. Porém, a forma que eles trazem a informação é diferenciada. Então, enquanto um registra com a foto, igual a gente falou lá na primeira aula, que a foto também traz uma mensagem muito grande, aqui, gente, quando eu estou falando de uma reportagem, ele também está trazendo uma mensagem. Só que de forma diferente. Gente, então, enquanto em um é só uma imagem, no outro eu tenho todo um texto. Gente, lembrando lá, não quer dizer que um deu menos trabalho que o outro, tá? Não quer dizer isso. Lembrando lá, ambos tiveram trabalhos iguais. Tranquilo, gente? Galera, então, resolvemos os exercícios da aula 2. Agora, gente, nós vamos ver, então, exercícios que eu vou corrigir com vocês na nossa aula 4. O primeiro exercício, gente, agora não é mais sobre fotorreportagem, tá? Agora, a gente está falando sobre sintaxe. O primeiro exercício pede qual a diferença entre período simples e composto. Ou seja, vocês provavelmente estão estudando isso lá na escola de vocês. Se não tiverem, gente, dá uma pesquisadinha. É bem simples. Ou seja, gente, eu vou ver qual aqui, se a letra A, B, C, ou é qual delas, então, eu tenho um período simples. Só que não basta, gente, eu colocar que é simples. Eu também tenho, gente, que justificar o porquê que uma dessas alternativas, o período é simples. Então, não é somente circular. E a terceira, gente, já está falando especificamente de período composto. Pergunta, diferencie a oração sindética de assindética. Para quem não lembra, gente, essa questão de assindética e sindética, a gente vê lá nas orações coordenadas. Lembrando, se eu tenho um período composto, ele pode ser coordenado ou, então, subordinado. Depende. Aqui no caso, gente, eu estou falando de sindética e assindética, eu estou falando de oração coordenada. Então, assim, gente, sei que agora mudou, né? Falta reportagem, é muito mais tranquilo. Eu sei realmente que é. Mas, gente, sintaxe também é muito importante. Caso vocês não tenham esse conteúdo, ou já viram, precisem retomar, gente, não esqueçam. Façam um esqueminha, usem um caderno para estudar, para escrever as respostas. Não esqueçam, gente, estudar tudo isso daqui é extremamente importante. Então, não adianta você somente ver os vídeos. Tem que praticar, tem que ir atrás de todas essas informações. Tranquilo, gente? Até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.